Atração Fatal Quando eu te olhei Amor à primeira vista aconteceu Nunca imaginei Que fosse transbordar todo o meu ser Amor assim É difícil encontrar Paixão sem fim Nunca vai se acabar Olhe dentro dos meus olhos Sinta esse amor queimou em mim Sem você não vale a pena Essa jornada até o fim Quando eu te olhei Amor à primeira vista aconteceu Nunca imaginei Que fosse transbordar todo o meu ser Amor assim Amor assim É difícil encontrar Paixão sem fim Nunca vai se acabar Nunca vai se acabar Olhe dentro dos meus olhos Sinta esse amor queimando em mim Sem você Sem você não vale a pena Sem você não vale a pena Todo o meu ser Quando eu te olhei Sim E aí